E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir a essas batalhas, rapaziada, que eu já tô fazendo hora demais, bora! Se eu não sou uma cobra, eu não tô rastejando mais, eu faço um bom versado, se eu tô rastejando, depois vou voar, é só pra salvar o gosto do solo sagrado, já você só sabe o gosto da sola do meu pé, calma que eu sou verdadeiro, fazendo mais grana que os caras que não tem grana e só falar de dinheiro, mas o que adiantou você correr, se eu viu quanto que cê tava leito, eu nunca perdi por mim, até porque eu te ensino sim o que é conceito, onde que eu te cortei, você que falou, do começo da caminhada, me viu correndo, viu a minha estrada, cuzão só bateu palma na minha chegada, aí tava na fachada, Eu vi você pagando de bolt, muitos estão pagando de bolt, quando tem três no coach, não, nunca erre, você sabe, tipo um sabre de luz, eu nunca tenho medo da iluminação, já que a escuridão seduz, sei o quanto que eu posso ser, você que não acredita em você, se não soube puxar o grito do ataque, como que eu posso responder? Magrão eu passo a visão, como se eu fosse um avião caça, cê perdeu a chance de ganhar maçã, mas não vai se livrar de uva passa, porque a rima passa que nem bala, ela dispara na sua cara, quero ver se seu 38 é enferrujado ou se ele ainda dispara, ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça, o seu flow de uva passa pra mim é igual no natal no arroz, não tem graça, e aí? Faz o favor meu parceiro, você não caça, você é o caçado, e o caçador tá bem preparado, e tá bem armado, muito engraçado a uva passa, no fim de ano no arroz não tem graça, mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa, Essa rima é muito pesada, por isso eu sou mais inteligente, minha rima sim, ela não tem graça, mas todo ano ela tá na sua mente, ela nunca tá na minha casa, porque ainda não tive o natal na ceia, mas meu parceiro quando eu tiver, com certeza vai ter uma casa cheia, vai ter a uva passa sim, porque o bagulho vai ser uma tradição, mas o que muda todo paradigma é o taxa é bom, e que patrão? E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia, porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia, então hoje eu tenho essa ceia, mas não tem tanta ceia, pois a ceia no rap, nós já percebemos que a situação tá feia, a ceia no rap deve tá bem feia, mas mano eu já não me envolvo, meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap, com os meus eu sempre devolvo, por isso mesmo tá ligado mano, que eu não tenho dó, derramo o suor, eu ainda não tive a ceia, mas ano passado eu dei uma pra minha vó É, uma pra sua vó, eu não vou dar uma pro meu vó, porque eu não conheci, então eu dou pra quem sobrou, tô pra minha sobrinha, que não é a sobra, tô pra minha mina, tô pra minha sogra, e se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra, meu parceiro agora cê sabe que não vai sobrar a manobra, e pra você que ficou como coja, por isso mesmo cê desdobra, você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo, na minha percepção, camarada, você tá errado, até porque quem administra nunca foi um coitado, quem administra é camarada, só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo E o que eu disse disso, sinceramente pra mim, meu mano, cê sabe muito bem que é muito vitimismo, para com suas riminhas, sabe muito bem do toque, você só me irrita Sim, eu administro a fazenda, e hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que eu falar, fato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco, foi assim que acabaram com os indígenas, por isso que eu te mato, parceiro entrando na sua mente, igual uma alienígena Você não entrar na minha mente, sabe tudo, cê tá de brincadeira, na rima você somente, sabe, meu mano, que eu tenho sua mateira Fatos do passado que ficaram no passado, você tá de brincadeira, único fato que tá no passado, é você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix, relasso com a FedEx, pra todo fim teu novo recomeço Você tá entendendo, palhaço, você tá fudido, fato dos passados, cê perdeu a batalha, cê já ouviu os fatos desconhecidos É, eu já tô além, os fatos desconhecidos, hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano, pode ficar na revolta, então mano, começa do começo, porque pelo visto a frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo da minha caminhada, onde meu fruta, eu chegava lá na batalha e mandava as rimas pesadas Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas Fruta, eu sempre rimei bem, o mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo, será que cê não se lembra? Por isso que você mandava o clã que te desmembra? Cê sabe muito bem, também lembra o seu vivete e o tempo que na rua se mandava bem Mas isso acabou quando começou a chorar na internet Falou de tijolo, minha rima é dianteira, não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então cê calma, seu talento dentro de um cubico, o titular me intitula, ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim cê é um cuzão, cê vence de speed flow, não de construção Cê falou de tijolo, agora eu vou te matar, o tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá, só que hoje toma daca, se fodeu, ô bola 8, hoje cê para na caçapa Realmente, cê sabe que daqui a pouco eu compro o Paco, até porque na batalha hoje eu te ataco Aê manuco, hoje eu vou te surpreender, até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou, se nunca vai entender, bola 8, perdo por dentro e por fora, e o último a morrer É o último a morrer, relaxa freestyleiro, mas na primeira fase contraditório, hoje cê foi o primeiro Então cê calma, hoje eu sou mito, é 8, me vira ao contrário, te boto até do infinito De virar ao contrário, aí é maluco, cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista pra artista, na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade, pra uns pode ser mentira, pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui eu proceder é o contrário, pode virar meu espelho, quem rima mais do que você No espelho, na humildade, no espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade, que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade É um beijo ou martela, meu beijo ou martela, cê calma né que parça aqui, você tem que falar Tô lembro de nada, ouvi a sua rima, dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço, e hoje aqui tô tomando o cu Botei até com a louca, eu tô um cantilá, só que agora mano eu faço com sua flu Só que hoje você tá perdido, meu parceiro, hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando, mas que bolando, você sabe né, parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso, eu tô disperso aqui sendo fly Caralho, sou cante e falsificado, tá porra? Olha o Schuller do Bride Caralho, sou cante e falsificado, hoje aqui não queria o capaço Eu não domino do meu sensato, é que hoje eu tô nesse espaço Caralho, meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo aqui na batalha, já pica o papel Caralho, meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo, porque ela me deu anel Caralho é muito doido, tá ligado o teu cabaço Schuller do Brás, cante da 25 de março Feio, 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 feio É tão fake, como tu nasceu, tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na rua, pereta improvisada Bairro tá na rua, eu quero o chão na parada Aê, bairro tá na rua, eu quero disciplina Só com a dança da chuva, pra você molhar o marido Vai deixando o like e se inscrevendo, rapaziada Só bora, só bora Só com a dança da cidade, com 100 mil seguidores no Instagram e no Playzames do Dan Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Se gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da vida, porque agora todos os versos são fútil Você já sabe que a minha utilidade é matar a MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira, por isso eu quero a verdade Tô tentando salvação nessas vidas, tô tentando salvação na cidade Porque você se fez necessário, o Barreto se fez necessidade É, cê quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma A mentira tá em todo canto da cidade, a verdade é só uma, vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo e calmo, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro, quando eu faço o rap, eu sei que eu vim do gueto Eu vim do gueto, sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que você tá me tentando? Tem que dizer que eu entro realmente É, cê quer a gente, cê quer a gente, cê quer a gente É, cê quer a gente, cê quer a gente, é, cê quer a gente Que você se liga à frente, é Veja que tudo é um ponto de vista parceiro, eu vou sair por cima De fato o beat não bate, quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Cê sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo, palma com o Barreto e pra mim quero o grito Cê quer a gente, me vem de socorre Você é um mosquito Se eu bato palma, cê morre Cê tá entendendo? Umulavo, 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 umulavo Você não ia pisar em cima Nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você pensa pisar em cima, você anda mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um punilongos Um zum zum atormento você E não vai dormir pensando, caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu gostei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade, é nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas daqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de freestyle e não faço a parada pronta Quer ter flowimétrica, truta? Você não tem, então você compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu, eu mando cante agora pelos dares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões Mudando que eu fosse culhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho! Eu tô pronto crui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses caras Que não entendem que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor, não vim copor Você tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei! Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade É desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó, 5 horas o cante Nossa, tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem que canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece Que nessa cama A Diana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei Que cê não faz R.A.P Você citou o Breno Citou o Black Panther Não ganha uma batalha Vou citando você Isso que você vai perder Cê não entendeu Que agora cê se fudeu Ele só emita Uma campeã dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que o Davi Vai te matando Seja no Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther Eu sinto o Breno Do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima dela Porque eu não quero um menino branco Não vem se tirar em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não ainda é opusão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te te a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se toma no brau Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Se tá racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver se com como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar A ver se com como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você cita racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto MC Lã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cool O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cozão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Você é um cuzão Já que você é tipo Uma branca de neve Vou te mandar um papo Junto com o anão É Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou arragrar no meio Igual um gavião Não perco o tempo Eu faço com a mão Esse é o exemplo De como ser bom Mas você perde Nesse dom Igual o pai Eu faço um som Faço uma levada Muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar Pra esse burro Que fazer um foi de lei Deixa eu entregar o pedido Qual for certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar É eu Então eu acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora Headshot Faça o acerto Tá bom Que eu vou fazer Messa levada Você fica até parado Faça a que marca é improvisada Você não arruma nada Sabe por que você não está entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Sabe que nessa você está por horrores Mas no seu questão é Instagram Que você gosta de seguidores É Você falou de guarulhos Agora tem um rei novo Quem é um rei novo É de fracassado Arrombado Papo a outro Ei Eu não estou entendendo Onde é que você fala Porque você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Ah Ah De marquista se atrapalha O que fazer o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou teu pescoço na batalha Jovem qualquer problema Vou ter mais de fudê Eu sou merda Eu sou horroroso E o amor Eu estou ensinando o amor pra você Então me ensine o amor para mim Foda-se Agora eu quero um pódio Foi muito tempo eu fui o amor Agora vai fingir o gosto do meu ódio Para você É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você Vai red unfунк ayr Eu abriu de raiz Oh ó ó ó olaaaa Eu adoro esse skin Adore seu novo personagem Na variagem E percebeu Que matoio vai se foder Você morreu Tá sem maquiagem Sabe qual oque é um problema Tem hipoterapia E eu vou te dar o abraço O derrick do perdo Você13 é um cartão Você pensa a meu amigo Só que agora eu teionou Então abraço não funciona comigo Você está entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar braço pra ver barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual é o problema da improvisação Trago purificação, hoje você para no chão Eu vou te motivar E se a mão dos seus perdidos Eu adito o coração Surve o ódio no meu coração Surve o ódio no meu coração Tire um outro tiro na cabeça, só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é o pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você via dor, eu vi você sentir a dor Sabe qual é o problema dessa partida Enquanto você é o ar que eu sou o poder de 40 feridas Então rapazadinha, 21 minutos aí reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários, top 5 é top 10 MCs Tamo junto, é nóis Falou rapaziada